E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira e estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, o que você pode estar fazendo para de fato melhorar seu dia a dia, ser uma pessoa com mais autonomia física, mental, ser uma pessoa mais saudável, uma pessoa que consegue viver melhor, que consegue cumprir os seus objetivos, seus desejos, suas vontades físicas, mentais, de profissão, de lazer e tudo mais, no melhor do que a vida tem para oferecer, beleza? E minha missão é isso aqui, é poder estar compartilhando aí dicas práticas, conhecimentos de como você pode estar melhorando seu dia a dia. E enfim, no vídeo de hoje eu estarei comentando aí sobre quatro nutrientes que são fundamentais, que são essenciais para a saúde articular, para, enfim, diria que são suplementos para artrose, osteoporose, artrite e problemas desse tipo. Isso porque esses nutrientes, além, claro, de tantos outros benefícios em cada um dos outros sistemas do nosso corpo, do nosso organismo, eles também agem de forma direta na matriz óssea, na saúde articular, na saúde muscular e assim por diante. E enfim, começando, né, e basicamente essa é uma parte de hoje, um vídeo que eu já fiz um tempo atrás, e continuando, né, sobre essas informações úteis, são dois nutrientes aí que na verdade eles agem como se fossem conjunto, que é o zinco e o cobre. É o zinco, assim como o magnésio, ele consegue agir de forma direta em mais de 300 reações bioquímicas, fisiológicas do nosso corpo, ou seja, imagina que ele não age indiretamente também. Então o zinco, ele é fundamental para a matriz óssea, ele é um dos nutrientes construtores do colágeno no nosso corpo, ou seja, você não tem só que consumir colágeno através da alimentação ou de suplementos. Se você tiver os níveis ideais dos nutrientes construtores do colágeno, você vai ter aí um bom aporte já interno de colágeno, e aí, claro, se você for novo, você nem precisa suplementar. Mas, claro, mesmo com todos esses fatores na velhice, é provável que em alguns casos também precise suplementar. Mas, enfim, o zinco é um desses nutrientes construtores, e que ele vai ativar várias enzimas, várias moléculas específicas no nosso organismo, para aumentar não só a síntese de osso, mas para descartar aqueles ossos que precisam ser eliminados, né? Se você não sabe, a cada três meses, em média, boa parte do nosso osso é trocado. E, enfim, o nosso corpo está a todo momento se renovando. E aí o zinco, ele age de forma conjunta com o cobre. É claro que cada um desses nutrientes, eles têm os níveis ideais dele, aí você tem que avaliar o seu caso específico, fazer esses dois exames. Talvez um você esteja mais deficiente do que o outro, aí por um tempo você vai suplementar só um. Mas depois que já tive os níveis ideais de cada um, e for apenas dose de manutenção, geralmente você tem que manter uma relação, uma proporção de 15 para 1. Ou seja, 15 miligramas de zinco para 1 miligrama de cobre. Ou do 30 miligramas de zinco para 2 miligramas de cobre. Enfim, basicamente é isso, os dois vai agir de forma conjunta, ativando aí enzimas, tanto os dois contribuindo para ativar as mesmas enzimas, ou um ativa enzimas específicas também e outro ativa outras, e ambos agem de forma sinérgica, de forma complementar. E o cobre também, ele é um dos nutrientes construtores do colágeno, que vai ser fundamental para você ter uma qualidade de vida, e uma saúde articular, uma saúde óssea e assim por diante. E aí outro nutriente fundamental, que na verdade não é nenhum nutriente, mas um complexo de nutrientes, de vitaminas, é o complexo B. Isso porque ele compõe a vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 e B12. E também tem outras duas que foram retiradas do hall de vitaminas complexo B, mas que não sei porquê, ainda não foi explicado porquê isso. É porque o nosso corpo produz em poucas quantidades, e aí vitamina é uma substância que o corpo não consegue produzir. Então, basicamente é por isso que eles tiraram, apesar de elas serem de fato parte do complexo B. E acontece assim, que todos os nutrientes eles vão agir de forma direta ou indireta, aí na saúde articular, na saúde óssea, reduzindo dores, melhorando a fixação do cálcio, entre outros minerais, enfim, fazendo parte aí da matriz óssea, B12, por exemplo, faz parte do osso também, e tantos outros quesitos. Mas acontece que tem nutrientes específicos que vão agir de forma direta na saúde articular e óssea e muscular de forma geral. A B12, como citada, a B6 e a B9, no metabolismo inflamatório, no metabolismo da metilação, enfim, melhorando aí, a metilação do nosso organismo, melhorando a fixação dos outros nutrientes, a absorção deles pela nossa alimentação, entre tantos outros quesitos, sem contar que a B1, a B2 também é fundamental para esse quesito da matriz óssea, sem contar que também a B2, a B1 e a B3 e a B5, elas agem de forma direta, melhorando a nossa função imunológica, nosso sistema imune e a inflamação como um todo, ou seja, vai ter menos colágeno sendo degradado, ou seja, vai estar sobrando mais colágeno de forma geral para o corpo utilizar para as suas funções. Ou seja, todos esses nutrientes, eles agem de forma direta ou indireta na nossa saúde óssea, na saúde articular, na saúde muscular como um todo. E aí, para encerrar, outro nutriente essencial para a saúde articular é a vitamina C. Isso porque, estou tentando achar o ângulo aqui para não ficar com a imagem explodida, esse foco aí muito claro, mas estou gravando no carro hoje, porque precisei gravar para não atrapalhar lá dentro de casa, mas enfim, a vitamina C é outro nutriente essencial e ela também é um dos nutrientes fundamentais, essenciais como construtores de colágeno. Isso se ela não for o principal aí nesse quesito, porque a vitamina C também ajuda a ativar várias vias metabólicas, várias enzimas para esse quesito, para essa função, sem contar também que ela contribui para descalcificar as artérias do coração calcificadas por cálcio, quando as pessoas suplementam cálcio sozinho, que é mais problemático do que se não associar a vitamina D, a vitamina K2, magnésio e principalmente também em conjunto com a vitamina C. Enfim, pode ter esses problemas aí de saúde, até sendo pior do que se não estivesse suplementando. E aí a vitamina C, ela também é fundamental para a função imunológica. Ou seja, se você não sabe, as células imunes têm aí de 20 a 70 vezes mais vitamina C do que qualquer outra célula do nosso corpo e tem um sistema imune regulado e eficiente, vai ter menos sinalização de inflamação para degradar o colágeno e outros nutrientes que compõem a matriz óssea. Ou seja, vai ter menos degradação dos ossos do nosso corpo, ou seja, vai ter menos catabolismo de osso, menos osso sendo perdido e mais osso sendo construído. Mas não, não é que você vai ter aí o dobro de osso, seu braço vai ficar o dobro aí de tamanho por causa que vai ter mais osso. Mas eles vão ser mais resistentes, mais flexíveis ao mesmo tempo e vários outros benefícios que na verdade é o que faz parte de um osso benéfico, de um osso de qualidade também. Por exemplo, outro quesito aí também das pessoas que suplementam cálcio é uma analogia simples, é o giz. O giz é puro cálcio e ele é muito fácil de quebrar. Então não, o osso não é só de cálcio. E parafraseando uma frase que Jesus diz que nem só de pão viverá homem, para a parte do osso é o seguinte, nem só de cálcio vive o osso. Tem aí N nutrientes, N variedade de nutrientes que agem de forma direta aí na saúde óssea. Assim também como para a hemoglobina e para a anemia, nem só de ferro vive a hemoglobina, né? E nem só de selênio e iodo vive a tireoide. Então assim, para cada metabolismo específico do nosso corpo, eu já fiz vídeo sobre isso também, sobre metabolismo da tireoide, metabolismo da hemoglobina, metabolismo da inflamação e assim por diante, metabolismo do cálcio. Enfim, não é um ou dois nutrientes que vão definir a saúde aí da tireoide, a saúde do osso, a saúde da hemoglobina. É uma cascata aí de nutrientes que agem de forma sinérgica, de forma complementar. E basicamente nesse vídeo aí, eu comentei sobre quatro aí dos nutrientes mais essenciais para esse quesito também. Porque se você tiver os níveis aí ideais aí de cada um desses nutrientes, com certeza você vai ter uma saúde articular, uma saúde óssea muito melhor do que você tem hoje. Independente se você é novo, se você não tem nenhum problema específico ou se você já tem problema, de qualquer forma você vai estar melhorando, você vai sentir essa diferença. E claro, não só nesse quesito, mas na sua imunidade, na sua clareza mental, no seu metabolismo como um todo, na sua digestão, entre tantos outros benefícios do nosso dia a dia, você vai estar sentindo essa diferença. E basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, aperte sininho para receber os próximos vídeos dessa série, dessas dicas práticas de como você pode estar melhorando o seu dia a dia, desses conhecimentos do que é necessário para cada sistema do nosso corpo, para você poder também estar fazendo melhor dentro das suas condições, dentro das suas circunstâncias, para ser cada vez mais saudável, cada vez com uma qualidade de vida melhor, beleza? Se você gostou, dê o seu like, se você não gostou, dê o seu deslike, comenta o que você gostou, o que você não gostou, o que eu posso estar melhorando também. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, principalmente para aquela pessoa que suplementa cálcio sozinha, ou que acha que o cálcio é o único fator preponderante para a saúde óssea, mas não, tem vários outros nutrientes. E nesse vídeo eu comentei sobre quatro dos principais dentre eles, ok? Mas basicamente é isso, sucesso e uma saúde e excelência para você. Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, galera! Tchau! 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 Tchau!